Olá pessoal, eu sou a professora Kerlen Norato. Sejam muito bem-vindos à quinta aula do nosso curso de redação na web. Na aula passada, falamos a respeito da competência 4 e dos mecanismos de coesão que são tão importantes para que o seu texto tenha uma unidade de sentido do início ao fim. Além de pensar em elementos fundamentais para que haja uma harmonia entre a tese defendida e os argumentos que você utiliza para justificá-la. Esses elementos são a coerência, a continuidade e a progressão. E no final do nosso encontro, eu pedi que vocês pensassem na seguinte pergunta. Como eu faço para concluir o meu texto de forma eficiente? Fiquem ligados porque esse é o tema da nossa aula de hoje. Para pensarmos na última competência exigida no Enem, precisamos entender antes de qualquer coisa que o uso da língua deve ser encarado como uma atividade ética responsável. Quando nós vamos escrever o texto dissertativo-argumentativo, que é parte da garantia do nosso acesso à universidade, temos que assumir um posicionamento crítico e argumentar de acordo com o ponto de vista assumido. E para concluir o texto, é necessário apresentar uma proposta de intervenção, que serve para solucionar o problema abordado, que pode ser de ordem social, científica, cultural ou política. E isso precisa ser feito respeitando os direitos humanos e a Constituição, que é a lei máxima que rege o nosso país. Tal posicionamento demonstra que você é capaz de exercer a sua cidadania. Sendo assim, em relação à competência 5, você precisa mobilizar vários conhecimentos para elaborar uma proposta de intervenção cidadã, em sintonia com os direitos humanos e com a diversidade cultural. Cidadania, nos dias de hoje, é vista como algo muito mais amplo do que o simples direito ao voto. Pois é preciso também garantir os meios para exercer o voto de forma consciente e participativa. Além disso, a cidadania envolve assegurar condições de acesso aos direitos sociais, como educação, saúde, segurança, previdência e aos direitos econômicos, como emprego e salários justos. Portanto, o cidadão, segundo Bonavides, Miranda e Agra, é aquele que consegue desenvolver todas as suas potencialidades. Observe que todos esses direitos são assegurados por dois documentos extremamente importantes para compreender essa competência, que são a Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Constituição Federal de 1988. Vale a pena lembrar que a competência 5 tem uma íntima relação com as competências 2 e 3, uma vez que a clareza do tema e o conceito de unidade textual precisam estar alinhados com a proposta de intervenção presente na conclusão do seu texto. Então, o que se espera do candidato na competência 5? Espera-se que você estabeleça um diálogo entre a intervenção proposta com algo maior, o tema, que é o sentido que emerge do conjunto total do texto. E o que seria a proposta de intervenção? Ela é uma sugestão de combate ou uma solução efetiva diante de um problema apontado na temática da redação. Não se esqueça de que os temas de redação do Enem abordam problemas sociais complexos e, portanto, de difícil resolução. Por isso, é importante demonstrar clareza na sua intenção de intervenção. Isso deve ser feito através da mobilização e seleção das estruturas que explicitam esse projeto de interferir no problema em questão. Esses elementos são os chamados traços intervencionistas, que devem se fazer presentes em seu texto no momento da conclusão. Como exemplo, podemos citar o verbo modalizador dever ou ainda o verbo ser mais um adjetivo, como em Você sabia que existem cinco elementos que garantem uma excelente proposta de intervenção? Vamos falar deles detalhadamente. O primeiro elemento é a ação. O que deve ser feito? Esse elemento diz respeito à atividade praticada pelo agente, que manifesta a sua intenção de propor uma intervenção. Deve criar campanhas, aumentar ou diminuir impostos, debater, educar, orientar, conscientizar, respeitar, criar. O segundo elemento seria o agente. Quem executa? Trata-se do ator social apontado para executar a ação que se propõe. É importante observar que o agente deve ser considerado de acordo com o tema e a intervenção proposta. Então, ele pode ser individual, militar, comunitário, social, político, governamental ou mundial. O terceiro elemento é o modo meio. Como se executa? Por meio do quê? Esse elemento remete aos recursos que serão utilizados para praticar a ação. Atenção! Sua proposta de intervenção precisa ser possível de executar e ter concretude na ação. Algumas estruturas indicativas de modo meio. Por meio de campanhas, através do fomento de debate sobre, por intermédio de... O quarto elemento é o efeito. Para quê? Refere-se ao objetivo da ação. Seus resultados pretendidos, mesmo que isso possa parecer óbvio para o autor da redação. Estruturas indicativas de efeito seriam a fim de que, no intuito de, espera-se que. E o quinto e último elemento é o detalhamento. Que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante? Esse é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo meio ou ao efeito. Tal detalhamento pode se dar de forma variada, através de exemplificação, explicação, justificativa ou contextualização. É muito importante que você elabore apenas uma proposta de intervenção, que contenha os cinco elementos. Para aprofundar esse assunto, nós disponibilizamos um quadro de pontuação dessa competência, que está disponível no material da unidade 5, lá na sala do Classroom. Falando em aprofundamento, as referências que dão sustentação a essa competência 5, emergem dos seguintes documentos. Diretrizes para a Educação em Direitos Humanos, Declaração Universal dos Direitos Humanos, Carta da ONU e Declaração de Durban. Vale a pena conferir esse material para garantir o sucesso da sua proposta de intervenção. Segundo as diretrizes para a Educação em Direitos Humanos, artigo 3º, é importante considerar aspectos como a Esses são os principais aspectos que emergem quando nós vamos propor a solução para um problema respeitando os Direitos Humanos. E o que seria considerado desrespeito aos Direitos Humanos? Quaisquer propostas de intervenção que incitam a tortura, ao cárcere privado, ao controle em massa de dados para manipulação, a vigilância e a censura, a proibição de acesso à informação e à comunicação. Muito cuidado para não propor nenhum tipo de solução que se enquadra nas situações que acabamos de citar. Na Constituição Federal de 1988, título 2º, dos Direitos e Garantias Fundamentais, capítulo 1º, dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, estão elencados os nossos principais direitos como brasileiros. E isso também está detalhado no nosso material do Classroom. E agora é o momento dos nossos lembretes. O prazo para entrega das atividades da Unidade 5 é até o dia 7 de julho. Para você que perdeu o encontro MIT no dia 18 com os professores Arielsson e Emanuel, não se preocupe, teremos outros encontros pela frente. O nosso bate-papo literário sobre o tema Representações Negras na Literatura Brasileira com a nossa convidada especial, professora-mestra Natália Serpa, será no dia 2 de julho, quinta-feira, às 16 horas, pelo Google Meet. Avisa todos os alunos do IFMA para participarem, porque essa temática é muito relevante, não só para a construção da proposta de redação, como também para nos ajudar a entender as estruturas de pensamento que existem em nossa sociedade em relação à pessoa negra, e de que forma é possível propor uma mudança de mentalidade tão urgente e necessária. Também vamos fazer indicações de vídeos que ajudam a discutir e aprofundar ainda mais a temática da democracia racial no Brasil entre teoria e prática. E a perguntinha para a nossa última aula do curso é O que zera uma redação no Enem? Eu espero mais uma vez que você esteja usufruindo ao máximo do curso e não deixe de assistir a todos os vídeos. Faça as atividades do Classroom e as propostas de redação e participe com a gente dos encontros no Meet. Até a nossa próxima aula!